E vamos lá, turminha, a nossa atividade de hoje, palavrinhas com a letra Q. Lembrando que o Q anda sempre juntinho com a letra U, não se esqueçam dele. E vamos lá, nossa atividade do dia 10 de setembro de 2020. Nós vamos praticar palavrinhas com a letra Q. Q de queijo, faz o somzinho Q, quando Q, juntinho com o U, lembrando que o Q nunca está sozinho, ele está sempre juntinho com o U, ele faz parzinho com essa letra, tá bom? Vocês sempre vão encontrar a letra Q junto com o U. Então, vamos lá, pinte as sílabas que formam o nome das imagens, copia abaixo. Aqui, Q, A, B, onde está o Q? Ó, Q, Q, A, B. Aqui, ó, Q com I, Q. A, B, 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 B. Q, A, B, 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 B Que, juntinho com a letra U Que e Ju Agora aqui temos o Lé, Que Lé, Lé, Lé Lé, Que Lé Que Ouvindo o som, falando a palavrinha Vocês vão ver o somzinho da sílaba Para encontrar, tá bom? Aqui temos o Cá Que Qual desses é o Cá? O C com I faz C Esse com A, Sá Então não é, vai ser o C com A, faz Cá D com A, Tá Cá Que, olha o Que aqui Cá Que Só lembrar que todas as palavrinhas tem o Q com U Que vocês vão encontrar Muita atenção no somzinho Agora aqui um Bu Que Bu Bu Qual desses é o Bu? Olha aqui, onde tem o U Bu Que Tá aqui o Que Bu Que Não se esqueçam de copiar aí embaixo Agora esse aqui é um Co Que Rô Qual desses é o Co Que Rô Vou copiar aqui embaixo Co Que Rô Agora aqui Es Que Lô E Qual dessas sílabas começa com Es Que Onde está o Q? Olha o somzinho do C Que Lô Es Que U Periquito P P P Ri Que Que T Vamos copiar P Ri Que T E assim que vocês vão fazer Atenção no somzinho da sílaba Como formar o nome das imagens Agora é com vocês Ocalled Que Be Que Que Be Que 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 Atenção no somzinho da não sem